Continuando o olá do interior da cabine, faltou falar desse espaço que é o lavatório. Olha a toalhinha, olha o negócio que parece o Mictório, dá licença agora que eu vou ver a lua ou seria o sol? O sol, cadê o sol? Nossa, olha que ficou escuro, o sol escuro, que sol negro, nada, o que? Agora eu vi, olha, olha só o sol, nossa, que bonito, que grilo, chega.